Quando a noite é cava, eu já xingava Imagina agora com uma sassaxe Eu xingo mani Porque eu xingo mani Eu xingo mani Quando ela quer me dar um beijo Quer me dar um beijo Fica no desejo Porque eu sempre nego Imagina agora com uma sassaxe Eu xingo mani Eu xingo mani Eu xingo mani Porque eu xingo mani Eu xingo mani Quando ela quer me dar um beijo Quer me dar um beijo Fica no desejo Porque eu sempre nego Beba não pedi tequila Não me traga tuas amigas Mas beba já disse que xingo mani Não me leva pra essa vida Não me tira minha camisa Já disse que eu xingo mani Pode ser filha de ministro Pode ser filha de ministro Pode ser filha de vizinho Mas bebe já disse que xingo mani Por isso que xingo mani Bicho gordo que pina mani Quando eu chegava Eu xingava Imagina agora com uma sassaxe Porque eu xingo mani Eu xingo mani Porque eu xingo mani Porque eu xingo mani Eu xingo mani Quando ela quer me dar um beijo Quer me dar um beijo Fica no desejo Porque eu xingo mani Eu xingo mani Eu xingo mani Eu xingo mani Se ela não brilha um gajinga Se não tentar um gajinga A chica tem que ser madura Com chaves do carro na mão Caso não um gajinga Tem que estar a minha altura Mercedes Benz Já está a minha altura Mara Se me arranja pela base Repito Se me arranja pela base Yo Yo quero uma bonitinha Que me deixa hands up Yo quero uma bonitinha Que me deixa hands up Porque eu xingo mani Eu xingo mani Porque eu xingo mani Eu xingo mani Quando ela quer me dar um beijo Quer me dar um beijo Fica no desejo Por que eu sempre nego O xingo mani Eu xingo mani Aí eu xingo mani É xingo mani Porque é o Jingo Manin É o Jingo Manin Quando ela quer me dar um beijo Quer me dar um beijo Fica no desejo Porque eu sempre nego Jingo Manin É o Jingo Manin Quando eu checava, eu já xingava Imagina agora com uma sassade É o Jingo Manin É o Jingo Manin